Olá, Silvio, tudo bem? Como você está? Tudo bem, obrigado. E você, Thalita, tudo bem? Tudo bem também. Achei excelente esse posicionamento vindo do empresariado, ou pelo menos de Luís Adrajano, em relação à taxa de juros, porque já são vários os setores que reclamam dessa taxa. Aliás, eu acabo de receber aqui que a CUT e outras centrais sindicais têm uma mobilização, uma campanha que começa agora no dia 16, para também pressionar para que essa taxa de juros seja rebaixada. Então, assim, é isso, vários setores se movimentando. Semana passada a gente deu um parecer, uma postagem da Glaise Hoffman, presidenta do PT, dizendo que Campos Neto age politicamente quando não baixa essa taxa de juros. Então, assim, parece estar mais do que na hora de Campos Neto baixá-la. É a sua opinião também? É a minha opinião, mas é preciso deixar claro que não é o Campos Neto que vai decidir isso. O Campos Neto está colocado aí pelo sistema financeiro. Então, o que nós estamos assistindo é um embate entre setores do empresariado, o setor de comércio, por exemplo, onde a Luís Adrajano tem um papel proeminente, e o sistema financeiro, que tem insistentemente extraído uma taxa de juros usurária do Brasil há décadas. E é isso que explica, inclusive, a nossa desindustrialização, por exemplo, a nossa reprimarização da economia brasileira. É porque, com os juros nessas alturas, ninguém vai investir na produção se pode ter um lucro garantido a partir do sistema financeiro. E você veja que os bancos apresentam sempre um crescimento da ordem de 20% ao ano. Mais ou menos é isso a taxa de crescimento dos bancos nos anos. Imagina um Itaú dobrando a cada quatro anos. É um tamanho enorme de extração de juros. E isso é que tem matado o comércio, a indústria. Então, nós estamos tendo disputas entre setores empresariais. Mas não é verdade que estão todos interligados profundamente e que o sistema financeiro controla também o setor do varejo. Não é assim. Então, para que a gente retome o desenvolvimento, para que a gente retome a industrialização, para que o Brasil possa voltar a crescer, gerar empregos, é preciso, sim, baixar essas pornográficas taxas de juros. Se você for comparar internacionalmente, internacionalmente, não existe paralelo. Nem mesmo a metade dos juros cobrados no Brasil é cobrado nos outros países. Quer dizer, são taxas muito menores. Nos Estados Unidos, eu acho que está na casa dos 5% hoje em dia. Nós estamos com 13,75. Então, esse impasse é um impasse crucial para o desenvolvimento. Não é só a Luísa Trajano e o Magazine Luiza que precisa disso. É a economia brasileira para poder gerar emprego, renda, trabalho, não é? Quer dizer, crescimento da indústria, do valor agregado aos produtos. Você não pode vender só produto primário. Você tem que agregar, você tem que processar, você tem que agregar valor. E, para isso, é preciso financiamento, mas há taxas de juros compatíveis com a possibilidade de que esses setores empresariais também tenham o seu ganho nesse jogo.